E aí, Diogo, fio, o que que aconteceu? Você ficou por aí mesmo? Você perdeu pelo caminho? Não sabe o caminho da volta? Não avisa nada? E aí, como vai ser? Mano, se você chegar a 6 horas da tarde, você disse, me dá uma bolsa de uma resposta que eu não quero. Mano, você vai ver o que eu vou fazer com você. Eu vou estourar sua cara todinha. Todinha. Entendeu? Não vem ver teu louco aqui onde você tá errado. Primeiro que você tá ligando a porra desse celular. Pra quê? Segundo que não entra no WhatsApp e não dá satisfação. Por quê? Você tá achando que você tá vivendo igual o mundo, fio? Você acha que você não tem mulher, não? Você acha que eu não deve satisfação pra ninguém? Faz o que você quiser da tua vida. Enquanto que você estiver comigo, eu mando na tua vida. Sou eu. Entendeu? A vida é sua, você vai do que eu mandar. Não que você ache que você pensa que você pode fazer, não. Certo? Eu vou estourar sua cara todinha, Diogo. Me tira de palhaça, não, mano. Me tira de palhaça, não, cara. Você sabe que eu tô ruim da minha cabeça. Não tô muito bem, não. Desde ontem. Por que você me estressa, mano? Por que você me estressa? Cara, vai pra puta que pariu, mano. Tio, por que você não dá satisfação? Qual é que é agora? Tá achando que você é dono de si mesmo? Pode fazer o que você quiser? Qual é que é? Me fala que eu quero saber disso aí. Ô, tá me tirando? Tá me tirando? Tá achando que eu ia arrumar uma otária? Fala pra mim. Fala pra mim que agora eu começo a arrumar um emprego no circo. No circo. Porque eu acho que tá me fazendo de palhaça. Vou de criança. Vou dar uma olhadinha aqui no meu RG pra ver se eu nasci ontem. Entendeu? Porque eu acho que tá me fazendo de otária. Certo? Tá me fazendo de palhaça. Como se nasce mesmo consigo, não deve satisfação pra ninguém. Não é assim não, filho. Não é assim. Certo? Então, ou você me dá uma satisfação, uma boa explicação, se você dá... Ou eu vou estourar tua cara. Eu vou estourar tua cara pra você aprender nunca mais fazer isso comigo. Porque eu tô me estressando com você. Me estressei já. Minha paciência com você atinge o 100% dos limites. Entendeu? Vai trabalhar com a cara toda inchada e vai falar depois o porquê. Te estourar tua cara. Entendeu? Tá ligando o celularzinho. Acho que não deve satisfação pra ninguém. Cê tá muito enganado. Cê tá muito enganado. Negócio não é assim não, viu, Diogo? Não é assim não. Foi mal, amor. Sofri um acidente. Fiquei em coma. Mas tô suave. Tá bom? Ô, Diogo, eu não quero saber. E você deveria levantar de onde você tava, acordar e ter me mandado uma mensagem avisando que você tava internado. Que você tinha sufrido um acidente. O problema é seu, meu. Eu fui o dia inteiro sem entrar no WhatsApp, não me dá uma satisfação, não me dá uma notícia. E eu ia me avisar agora.